Bom dia, filha. Bom dia. E daí? Conta aqui pra mamãe. O que que tem hoje? Hoje eu vou pra escola, gente. É? Aham. Eu tô muito feliz, gente. Como que você tá se sentindo? Conta pra gente. Muito animada. Muito animada? Até acordou mais cedo hoje, né, filha? Sim. Eu acordei assim, pulei da cama. Pulou da cama. Acordou quase uma hora antes. Nem tá ansiosa, né? Por que que você tá ansiosa? Porque é o primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula. E que ano que você tá indo? Quinto ano já, né, filha? Olha, tá terminando o primeiro fundamental. Ano que vem vai pra outra escola, hein? Uhum. Ali na tua escola acaba, vai até o quinto ano. Sim. Né? Então tá bom. Vou deixar você tomar o teu cafezinho. Bem calma. Não precisa se apressar que você acordou bem cedo. Uhum. Tá? Na hora que você terminar a gente vai pra escola. Tá bom? Tá bom. Gente, eu tô indo pra escola, né, gente? Peraí. Pronto, gente. Eu tô indo pra escola, assim, não tá aparecendo. Fica assim. Eu tô indo pra escola e olha o meu pai de trás, gente. Ele vai de bicicleta. Ah, eu não tô filmando. Enfim. É... Eu vou pra escola e eu tô muito animada, né? E... Vai ter uma professora nova, né? E olha isso, gente. Meio que cabelo. Foi minha mãe que fez porque eu não sei fazer isso. E... Ficou bem enroladinho. Tô muito animada pra ir pra escola. E vamos lá, né, gente? Gente, já tô chegando aqui na escola. É muito longe, né? Só que não. É, não leva quase nem um minuto, né, gente? É. Acho que leva um minutozinho, gente. Mas só um minutinho. Nossa, tô brava já com esse dedo que fica aparecendo aqui. Nossa, não dá pra parar ele. Tá, mas eu tô muito feliz, muito animada. Tem até um menino da minha escola passando ali na frente, né, gente? Provavelmente ali é do quinto ano porque é o último ano da escola, gente. Eu não acredito que eu tava indo pro quinto ano. E a gente já chegou, gente. Então vamos filmar. Ei, filha. Oi. Estamos chegando. Eu tô muito feliz, gente. Olha aqui pra mim. A gente teve que parar o carro um pouquinho mais longe, né? Sim. Tá seio na frente da escola. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Eu já vi pessoas da minha escola, da minha sala, né? Porque da minha escola tem um monte de pessoas. É, peraí. Já estamos dentro da escola. Como tá o teu coração? Olha o caminho. Eu tô feliz. Sim. A gente tem que ir pra lá, tá? Não vamos atuar porque a gente tem que ir pra lá. Tá. Gente, eu vou sair da escola. Tô comendo bala. E foi muito legal, gente. A professora nova é bem legal. Foi muito legal ir pra escola. Tem coleguinhas novas, filha? Tem. Tem? Quantos na tua turma? Acho que uns dois. Dois? Ah, tá aí coleguinha da quarta sete. Da quarta, não sei. Ué, é? Do ano que você tá, filha. Aham. O resto é tudo os mesmos do ano passado, não é? Aham. Ah, tá. Eu tava achando que era do... Você tava falando da outra turma. Ah, não. E aí, filha? A mamãe voltou do trabalho e nem conversou com você. Como que foi seu dia de aula? Tudo bem. E você? Como foi? Me conta. Como que foi seu dia lá na escola? Ah, foi bem legal. Mamãe entramos lá na escola. Ficamos esperando um pouquinho lá, né? Depois entramos na sala. A professora se apresentou lá. Daí, depois, a gente fez várias lições. Daí, depois, eu saí da escola. Depois, a minha amiga Emily veio aqui pra eu brincar com ela. Aham. E foi muito cansativo. Ah, seu dia foi cheio, então. Teve muita coisa pra fazer. E você já teve lição? Com a cabeça já. Tá com dor de cabeça? Aham. Você teve lição no primeiro dia? Não. Não? Foi só pra conhecer a turma, conhecer a nova professora? Na verdade, não é uma lição, assim. A gente só fez um crachá. Um negócio lá, dizendo do que é, tipo, eu escrevi que eu sou inteligente, desastrada, obediente, desenhista. Uau, só isso? É. Só tudo isso? É, também, acho que um pouquinho teimosa, né? Tipo, quando tá na hora da Emily embora, eu quero que ela fique mais um pouco, né? Ah, mas isso é normal, né, filha? Você quer aproveitar as coisas boas, sempre. Isso não é ser teimosa, tá bom? Mas, assim, é, da aula, assim, se matou a saudade que você tava de ir pra escola? Sim, eu quero ir amanhã. Sim. Então, o que tem que fazer agora? Dormir. Dormir. Tem que começar a dormir mais cedo pra poder acordar e não ficar cansada na aula, né? Uhum. Acordar cedo pra... E hoje, a diretora falou que não pode chegar atrasada. Então, a gente... É, eu tava lá escutando. Não pode chegar atrasada. Sim, senhora. Então, amanhã, vamos ver se a gente consegue acordar de novo mais cedo, um pouquinho mais cedo, pra não sair naquela correria, né? Sim. Vamos dar boa noite pro pessoal? Tá. Então, pra dar boa noite pro pessoal, levanta aqui, filha. Boa noite, gente. Eu tô com muito sono aqui. Então, já vou dando esse boa noite aqui pra vocês. Que vocês têm um dia perfeito. Que essas aulas... Aulas de vocês comecem bem. Se vocês não começaram ainda. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem nos comentários. Já deixem seu like, se inscrevam no canal. E que vocês sejam todos lindos que nem amará. Tchau. E aproveita e já passa lá no canal de games, hein, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.